Bom dia, minhas crianças. Cá estou eu novamente. E olha, gente, eu trouxe companhia para vocês verem. Ah, dá bom dia para minhas crianças, Samanta. Bom dia. Bom, agora eu vou liberar, senão eu não vou conseguir falar. Um pouquinho só. Pronto. Bom, agora já estou liberada. Eu queria falar com vocês sobre o ano de 2018, o que nós vamos entrar agora. Eu quis gravar um pouquinho antes pelo seguinte. Vocês lembram que no ano passado, quando eu falei sobre o ano de Saturno, eu expliquei o que era Saturno, o que ia acontecer com ele, o que ia acontecer no ano. Só que Saturno vai até 20 de março de 2018. Ele ainda está tomando conta até 2018. E o Saturno, ele tem um ciclo muito grande, que são 35, 36 anos. Onde ele também estará tomando conta do nosso planetinho lindo. Saturno é aquele conhecido senhor do karma, tão temido. Mas ele não é ruim, não. Ele é ótimo. Ele só devolve aquilo que a gente plantou. E ele vai estar regendo até, como eu disse anteriormente, o dia 20 de março de 2018. Então, nós temos aí ainda mais ou menos quase três meses para terminar e resolver o que Saturno está fazendo neste planeta. E o que ele está fazendo neste planeta para nós? Ele está nos colocando numa situação de escolha. Que tipo de escolha? Escolha de tudo o que nós plantamos em nossa vida. O que nós temos que fazer esses três meses para entrarmos em 2018 com paz, com alegria, e com tranquilidade. 2018 é o ano de Júpiter. Júpiter é o grande expansor. É aquele que é onde ele toca. Tudo cresce, tudo aumenta, tudo se torna grande. Não esqueça que ele é o maior planeta do nosso sistema solar. Então, ele aumenta tudo. Não me decepcione, Júpiter. Ele aumenta tudo que é bom, mas também aumenta o que plantamos de errado. Então, meus amores, nós ainda temos quase três meses para plantar ainda o que nós queremos que seja bom nas nossas vidas. Para que a gente plante coisas boas em nossa vida, nós precisamos, antes de tudo, nos livrarmos das coisas ruins. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil. Mas este é o momento de escolha. A escolha é sempre complicada para nós. Por quê? Porque quando nós escolhemos uma coisa, nós deixamos outra de lado. Sempre é assim. Se existe escolha, é porque uma vai para frente e a outra fica. E o que a gente tem lá atrás que ainda segura o nosso crescimento, a nossa evolução? Olhe para a sua vida. Olhe para dentro de você. O que prende você? O que não deixa que você cresça? Quais são as coisas? Que apego é esse? Apego até pelo que atrapalha? Então, eu tenho este livrinho aqui que está me atrapalhando, mas foi a vovó, a titia, a mamãe que me deu? E eu vou ficar com ele sempre aqui atrapalhando e ocupando o lugar por causa disso? Deixa ele na tua mente. Deixa a matéria ir embora. Livre-se do que não te interessa mais. E quando eu falo isso, pode parecer estranho, mas envolve pessoas. É estranho dizer isso, é verdade. Mas tem pessoas das quais a gente tem que eu não vou chamar de se livrar porque é meio feio, né? Mas eu vou dizer deixar para lá. Existem pessoas que estão na nossa vida e só complicam. Não deixam que a gente se expanda. Só que nós temos um grave defeito. A gente tem mania de se apegar a pessoas. A gente gosta, se apega e não consegue ficar sem elas. Gente, agora é hora da escolha. Escolha de quem nos traz coisa boa, de quem nos eleva e de quem nos deprime. Sabe, é muito fácil perceber. Você encontrou com a Ana. Encontrou com a Ana e quando você sai, você está rindo, está feliz, está lembrando as coisas engraçadas que vocês falaram ou os projetos que vocês pensaram juntas. Essa é uma boa pessoa para permanecer em sua vida. Continue com ela. Aumente o contato com ela. Agora, de repente, você encontrou com a Joaquina. E quando você saiu com a Joaquina, meu Deus, você está cansada, está triste, está aborrecida, está pensando, nossa, que coisa mais triste, cada coisa horrorosa que ela me contou. Como é que eu posso viver com isso? Você percebeu? Essa pessoa não é legal para estar na tua vida. Ela não vai ser alguém que agregue a sua existência. Ela vai, quanto muito, contribuir para fechar você dentro de um casulo. Porque você não vai nem querer enxergar o mundo de tão horrível que ele é. Gente, o mundo não é ruim. O mundo é ótimo. Basta a gente ter olhos para enxergar o olho. A visão, né? A visão aquela que ocupa um terço de todos os nossos sentidos, ela é fantástica. E ela pode ser seletiva, tanto para o ruim, quanto para o mal. Se você olha para uma coisa com os olhos feios, você vai encontrar coisas feias. Se você olha com os olhos bonitos, você vai encontrar coisas bonitas. É como se você pusesse um antepairo nela, um filtro. Então, tente olhar sempre para o lado bom. Agora, tenha consciência. Existem pessoas, existem situações, existem até coisas que nos atrapalham. Estas, você tem que ter a coragem de escolher. A coragem de se livrar, de sair dessa sintonia, para que você possa ter, em Júpiter, que é o próximo ano, uma expansão grande de tudo que é lindo em sua vida. Em 2018, exatamente em 20 de março, Saturno, o grande pai, Cronos, tempo, vai passar o bastão para o seu filho, Júpiter. E quando o Júpiter pegar a carga de Saturno, o que vai acontecer? Ele vai expandir tudo o que nós criamos em Saturno. Até lá, pense em prioridades. O que vale mais em sua vida? O que realmente é difícil viver sem? O que te engrandece? Estas escolhas você deverá fazer. Porque quando Júpiter pegar o Cetro, tudo vai se expandir. E o que não foi resolvido até então, vai ser exposto a você e ao mundo, para que se resolva, e para que termine um ciclo em sua vida. Melhor terminar por bem. Eu tinha um amigo em São Tomé, um bruxo da montanha, Juan Oviedo, que lhe dizia o seguinte, a vida dá três toques, nunca espere pelo terceiro. Escute isso, funciona muito. Já comprovei muitas vezes. Uma coisa interessante, Saturno estará domiciliado a partir do dia 21 de dezembro. Ele estará no seu signo Capricórnio. Então, o seu poder estará redobrado. Por isso, agora é o momento ideal para você terminar todas as suas pendências. Aí, entra Júpiter. Júpiter, o planeta da expansão, é o maior benéfico de todo zodíaco. E ele entra em escorpião, aliás, entrou em escorpião em 10 de outubro deste ano. Escorpião é aquele signo, aquela constelação, mais profunda que existe. É o da transmutação, a morte, a tão temida morte para o renascimento. As grandes transformações. Então, Júpiter, desde outubro, está usando tudo o que ele tem para transmutar e de uma maneira mais expansiva. e ele fica conosco em escorpião até começo de novembro. Grandes transformações. Transformações expandidas. Mas não esqueça, a transformação pode ser para qualquer lado. Para o bom e para o ruim. Está em você colocar essas transformações nas áreas, nas situações que você deseja para a sua vida daqui em diante. Você percebe o quanto é importante este momento? Não brinque com ele. Pense e modifique as situações que não lhe fazem bem. Por quê? Também, este ano é o ano 2. Nós estamos numerodicamente no ano 2. 11, 2. 11 é o número de Jesus, aquele que veio para passar a mensagem. 22 é o número do diabo, também é o mestre, aquele que cutuca para andar. Assim, é engraçado, porque Messias também é 22, também é um que veio para cutucar para andar. Só que de uma outra maneira. E 33 é o número do Cristo, é o número do imolado, é aquele que se entrega à divindade, é aquele que se deixa de lado em favor à humanidade e se entrega à divindade. Ótimo que seja o 11. O 11 é o melhor dos três, é o mais fácil. Mas, se nós não cumprirmos o 11, que significa ensinar para os outros, ter o equilíbrio? Por que equilíbrio? Porque o 11 é feito de 1 em 1. Até o ano de 2007, até 2018, a gente está vivendo 1. É o começo, é o princípio, é uma pessoa, sou eu. A partir de 2018, nós estaremos vivendo o 2, de 1 em 1. 11. Ou seja, sou eu com o outro. Eu como me relaciono com o outro. Eu como coloco para o outro quem eu sou e o que eu recebo do outro, do que ele é. É esta nossa interação grande. Pode ser ótima, pode ser péssima. Vai depender de como eu lido com esta situação. Eu e o outro. Então, no 11, e as crianças, a gente tem que buscar algum equilíbrio. Porque ele tende também a ser daqui para cá. O exagero daqui, é o exagero de lá. De um polo, você passa para o outro. Qual é a nossa necessidade? É colocar ele um pouquinho mais próximo. Junto é complicado. Mais próximo, os nossos dois polos. para nós sabermos como iremos lidar com o mundo e com as pessoas que nos cercam. Então, neste momento, ou seja, em 2018, nós vamos trabalhar com isto daqui. A polaridade. Os dois lados. Como se completam? Ou, se você não fizer muito bem feitinho, como eles se confrontam? Minhas crianças, que vocês tenham um 2018 excelente, lindo, divino, maravilhoso. e que vocês estejam preparados para que haja uma expansão, um crescimento e um brilho em suas vidas. Oh, minhas crianças, eu esqueci de falar, mas olha, este é o mapa de São Tomé. Está fantástico. Se eu fosse você, iria passar lá. Eu vou. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí G News